Fala galera, seis em ponto, nosso ataque dessa terça-feira, dia 3 de dezembro, tá no ar. Hoje eu vou trazer um assunto cruzeiro. Eu não sei nem mais o que eu falo do cruzeiro. Então roda os destaques dessa terça, pode pôr na tela do ataque. Tchau, tchau. 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 E ficou assim. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e tanto o time do Vasco quanto o time do Cruzeiro defendeu a camisa da sua equipe. E o Vasco levou a melhor. E o Vasco precisava ganhar para chegar na Sul-Americana, né? Ainda está concorrendo, lutando por uma vaga na Sul-Americana. Então esse discurso de mala branca, e mesmo se tiver mala branca não está errado. Mala branca, gente, é quando alguém chega um incentivo, um dinheiro, para o time ganhar. Proibido no futebol é a mala preta que eles falam. Quando dá dinheiro para um time perder. Essa prática não é permitida. A galera está comentando aqui, o Matheus Lopes, o Cruzeiro vai cair sim. Ele fala que se o Rogério Senna estivesse no Cruzeiro, o Cruzeiro não estaria nessa decepção. Derrubaram o técnico, agora cai o time todo. O Luiz Carlos Caselato, como que o Fábio não pegou um chute daquele? Futebol fraco, por isso tem que ir para a Série B. A Patrícia, tudo pode acontecer, ainda acredito. O Mini Mercado, Felipe vai ficar muito feio com a fantasia de galo. Será? O Sidney Leonel, eu acho que esse presidente do Cruzeiro fala é muito. Vamos ver a classificação do campeonato, então, gente, porque faltam apenas duas rodadas. Tem jogo amanhã e quinta, depois domingo e acabou o Brasileirão. Na parte de cima, sem alteração, o Flamengo está remando tranquilo nessa maré aí, já com o título brasileiro. Santos e Palmeiras, o Santos tirou de vez essa segunda colocação do Palmeiras. E a briga aqui pela Libertadores, São Paulo está a três pontos do Inter e o Corinthians quatro pontos. Você acha que Corinthians e Inter conseguem tirar essa vaga de São Paulo? O Inter tem um confronto direto agora, né? O Internacional, eu até acredito, e o Corinthians, pela fase que vem enfrentando, eu acredito que não. Ele não tem apresentado um bom futebol dentro de campo. Agora, o que impressiona é o Fortaleza, que ainda tem mínimas chances, talvez, de conquistar uma vaga aí para disputar para a Libertadores. Seria legal, hein? Fortaleza, seria uma resposta do Rogério Senna, inclusive para o Cruzeiro. Pode virar a página, porque, como nós dissemos na reportagem, com essa vitória do Vasco, o Vasco livrou o futebol carioca de vez. Botafogo e Fluminense não caem mais. A briga agora é, Ceará e Cruzeiro. Ceará pega o Corinthians amanhã em casa. Então, o que o povo está planejando, né, a torcida do Ceará? Empatar amanhã contra o Corinthians em casa e, se o Grêmio vencer o Cruzeiro, o Cruzeiro rebaixado. Muito provavelmente, esse resultado amanhã acontecerá. Você acha que pode rolar isso mesmo? Eu acredito que sim. O Ceará em casa vai com força total para cima do Corinthians para tentar conquistar uma vitória e jogar a pá de terra que falta em cima do Cruzeiro. Você acha, então, que não dá mais? Eu, opinião pessoal, eu acredito que não. Acredito que o Cruzeiro já encara a Série B no ano que vem. O Anderson está falando que o ataque é o melhor programa de Minas. Ele é o xe-xeco pintor de Baipendi com o pai Hélio Inácio. O Ozeias, boa noite, Marco. O Cruzeiro vai cair. O Edmar, parabéns, Marco. Parabéns pelo programa. Fala, Felipe, que já pode vestir que eu estou esperando a fantasia do galo. O Pedro, boa noite, Marco. Abraço para minha esposa, Thaís, em Montes Claros. Cruzeiro já está rebaixado. Olha aqui, o ataque serve até de recado, gente. Marco, avisa minha mãe, Ananinha, que meu pai, Messias, está aqui em casa e falou que só vai embora depois que acabar o programa. Obrigado. Olha só, hein? Utilidade pública, fica tranquila, viu, dona Aninha? O seu Messias vai demorar um pouquinho porque está assistindo o ataque, não briga com ele não, viu? Já já tem o Cruzeiro com a declaração do Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, próximo adversário Celeste. E tem também a repercussão do afastamento do Thiago Neves. Agora, fecha aqui. Tem muita gente falando do Filipão aqui, comentando. Se você não viu, eu tenho a missão aqui no ataque, que é sempre refrescar a memória do nosso telespectador. O Filipão, nosso comentarista, garantiu, cravou, bateu o martelo que o Cruzeiro não cai. Ele fez uma aposta, ou melhor, uma promessa na sexta-feira passada e reafirmou no ataque de sábado. Então, reveja. O Cruzeiro vai ser rebaixado? Não. No ataque de ontem, você falou o que você vai fazer se o Cruzeiro cair. Está mantido a aposta. Está valendo. Não vai cair. Repita, por favor. E se cair, eu participo aqui do ataque, logo depois do rebaixamento. Do rebaixamento, ou seja, daqui a alguns dias. Fantasiado de galo, com a camisa do galo ainda. Ah, não tem som de galo aí, Pedro? Não vai acontecer. Você vai com a camisa do Atlético ou você vai vestido um galo gigante? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, João Carlos. Você acha que o Felipe está feliz nesse momento? Eu vou te falar um negócio. Tem torcedor aí torcendo para o Cruzeiro cair só para ver o Felipe vestido de galo aqui no programa. Se o Cruzeiro cair, gente, eu quero trazer no mesmo dia o Felipão vestido de galo e o Zé Ladir, que apostou um refrigerante comigo. Isso. E se não ganhar, né? Se o Cruzeiro não cair, eu trago o refrigerante do Zé Ladir e o Felipão não vai acontecer nada. Ou seja, se cair, ele paga mico. Se não cair, ele fica de boa. A reputação do Felipão está ameaçada aí, viu? O Adivaldo Vasco fez o que tinha que fazer, coisa que o Cruzeiro não fez. O Vasco jogou bola. O Carlos Renato Viana, boa noite, Flusão na Série A, tá feliz, hein? O Dylan Marcão, quanto ganha o segundo colocado no Campeonato Brasileiro? De cabeça, eu não sei, vou pesquisar para você, tá bom? O Matheus falando que o São Paulo garante vaga direto para a Libertadores. O Jonathan Ruas, Ponte Branca campeão da Copa São Judas de 2019 de futebol amador de Montes Claros. Valeu, parabéns aí para o Ponte Branca. Gente, agora eu tenho as notícias do Pouso Alegre Futebol Clube. O Pouzão se apresentou com velhos conhecidos e caras novas para 2020. Está aí alguns gols da campanha vitoriosa desse ano, com o título da Segundona do Mineiro, automaticamente o acesso para o Módulo 2 do ano que vem. São 12 atletas que estavam no elenco e 11 jogadores contratados. O técnico continua o Rogério Henrique. Um dos destaques, daqui a pouco vai aparecer a foto para você, é o atacante João Vitor, esse aí, que marcou 12 gols pela Francana esse ano. Basta lembrar para você, torcedor, que destaques como o lateral esquerdo Foguinho, o goleiro Cairo, os atacantes Gênesis e Romarinho, continuam no elenco. No dia 15 desse mês, o Pouso Alegre faz um amistoso contra o Boa em Varginha. Ô, João. E que jogão, hein? Pouso Alegre, boa esporte. Pouso Alegre esse ano aí fez um planejamento excelente, já avisando as próximas competições aí do ano que vem. E, sem dúvida alguma, esse clássico regional aí vai bombar aqui na cidade de Varginha. O Klesley Silva, hahaha, Cruzeiro vai cair, o Ednei Lopes, time feio do Cruzeiro, inclusive todos os times mineiros, infelizmente. Gente, os finalistas do bairrão de Varginha estão definidos, hein? O anteontem, na semifinal, os resultados foram os seguintes. Pode colocar na tela do ataque para a gente, por favor. Frangobel fez 3x0 no Figueirinha. E no outro resultado, Fertipar e América. O Fertipar venceu pela contagem mínima final, domingo que vem, na Semel, às 11h da manhã. Tem Frangobel e Fertipar. Tem outra tela aí, ou só essa daí? Beleza, não tem problema. Então, já falo para você, pode abrir aqui então, por gentileza, que a final na semana que vem, Frangobel e Fertipar. Na preliminar, tem a final do Juvenil, entre Barcelona e BRV. É, eu como sempre disse aqui, o bairrão sempre fez sucesso aqui na cidade de Varginha. Inclusive, quem tiver criança aí, pode ir lá no estádio para poder assistir o jogo, que não tem confusão. O pessoal vai para bater uma bola. E Frangobel, para mim, foi o destaque do bairrão esse ano. Chegou com uma excelente campanha aí. A Fertipar também fez bons jogos, conseguiu chegar à final, eliminando a América também, que tinha feito uma boa participação na competição. E é isso daí, Marco. Beleza, João. Gente, fim do primeiro tempo do ataque, já, tá bom? Tem muito abraço aqui, daqui a pouquinho é para a bola. 6 e 16. João, como é seu aniversário hoje, 24º aniversário. Manda abraço aí para a galera primeiro. Um abraço especial para o pessoal da cidade de Baipendi. Um abraço também especial para a minha filha e para a minha esposa, que faz aniversário amanhã. Orra, casalzinho, vai até nisso combinar. Isso. Parabéns, seu aniversário hoje e amanhã fechinha para a gente. Patrícia França, boa noite a todos. Abraço para o Juiz de Fora. Patrícia Aparecida, se cair também não é a final do mundo, não é o fim do mundo. Quantos times se acham melhor e já caíram a tempo? É verdade, é só futebol, gente. Vamos brigar por causa disso, não. O Fábio Pereira de Carvalho, melhor programa esportivo da atualidade. Rumo ao Mundial, Mengão campeão. Quem mais aqui? A Lúcia Ribeiro está trazendo uma informação importantíssima aqui. O Felipe Repoleis já começou a procurar fantasia. Hoje já ligou em três lojas de Varginha. Ele falou que não caía, será que já mudou? Ah, está sentindo a pressão, né? É, o Ivan Cardoso. Boa noite, legal o programa. Eu sou de Montes Claros, mas moro em Jundiaí. E abraço, acompanho você também pelo nosso perfil oficial no Facebook, o Rede Mais HD. Quem mais aqui? Um abraço para a Dulce Cruzeirense e para a Zilma Ribeiro. Ô, Dylan, você perguntou quanto que o segundo colocado brasileiro ganha? Algo em torno de 31 milhões de reais. E o Aletícia Reis apurou ali para a gente. E ele fala que daqui uns tempos o Pouso Alegre vai ser o novo grande de Minas Gerais. A gente torce para isso, né? Gente, olha que legal. Falcão e outras estrelas do futsal do Atlético, campeões do mundo e bicampeões brasileiro na década de 90, disputaram em BH uma partida especial. Roda. Uma verdadeira reunião de craques. São momentos como esse, né? Que a gente vê que valeu a pena. É o que fica, né? São as lembranças, as amizades. E essa volta ao tempo teve um motivo especial. A renda da partida vai ajudar Chiquinho, que era massagista da equipe multicampeã de futsal do Atlético, nos anos 90. Recentemente, ele teve que amputar uma das pernas e precisa de uma prótese. Se eu não tivesse tratado todos eles como filho, como amigo, como irmão, Você pode ter certeza que às vezes, quando pensasse em fazer isso aqui pra mim, todos diziam não. E muito pelo contrário. Foi uma causa que eles abraçaram e falaram. Vamos fazer pro Chiquinho, porque ele merece. Quando a bola rolou, logo no primeiro toque, esse cara aí já mostrou como seria a noite. Falcão, como sempre, estava inspirado, fazendo o que sabe de melhor. Um show. O clássico, entre as lendas do Atlético e o time de Master do Minas, teve jogadas de efeito. E muitos gols. Falcão queria fazer um em especial, mas o gol de cobertura teimou em não sair. É, não era pra ser, né? Tentamos três vezes, pegou na trave duas vezes, pegou na trave, o outro goleiro pegou com a ponta do dedo. Mas o que valeu foi a plástica e a galera curtiu. A partida terminou com um empate de 8 a 8. E Falcão quase não conseguiu deixar a quadra. Graças a Deus, qualquer parte do mundo que eu vá tem sido assim, então isso pra mim é o que fica, o que eu falo, as medalhas e os troféus enferrugem, perde, mas esse respeito, esse carinho fica pra sempre. Será que dá pra voltar a jogar? Falcão. Não, não, deixa assim que tá bom. Cara, esse Falcão por onde passa ele arrasta uma multidão, né, João? Esse Falcão é famoso rei do futsal, é um show à parte. Ele é o Pelé do futsal. É, realmente. William Cantão, manda um abraço para o cruzeirense Azemar Medina de Lavras. Valeu, Azemar. O Marcelo Donizete, manda um abraço pro Samuca, ele é youtuber, né, de Ibitura, no sul de Minas. Mas acompanhamos o programa todos os dias, parabéns, melhor programa de esporte de Minas Gerais. Valeu, meu amigo. O Ivan tá com um gatinho chorando, que deve ser cruzeirense, hein. O Elias Lopes tirando aquela casquinha. A Rerê, o cruzeiro, vai jogar a Série B. O Ivan Cardoso fala que não cai, não. O Elias também participando. Ana Luísa Roberto. Marco, boa noite. Olha, eu faço essa zoeira toda com os clubes, mas de boa. Tenho irmãos e amigos cruzeirenses, eu sei que estão sentindo desse jeito. E passei por isso com o Vasco, mas sem zoeira, o cruzeiro vai cair. Pois é, isso aí faz parte do futebol, né. Tem que ser uma brincadeira saudável. O meu time também já caiu. Então vamos, né, o time que um dia riu do adversário, agora tem que aceitar a brincadeira também, caso o rebaixamento aconteça. O Ronaldo fala assim, cruzeiro não vai cair, vai apenas buscar um título que ainda não tem na sua sala de troféus. Que é da Série B, tá vendo? Com muito bom humor. Vamos voltar a falar do Galo, só que agora no campo. O Cazares tá mandando bem nas últimas rodadas. Mas ele tem um histórico complicado, né. Será que dá pra confiar no camisa 10 do Galo, roda? Ele já foi manchete das páginas policiais. Pra ele o melhor é mudar, porque se ele não mudar, as consequências vão ser muito graves na vida dele, não na carreira dele. Ele sabe disso. Já se atrasou mais de uma vez para os treinos. Quem na vida não chegou tarde em algum lugar, né. É autor de frases polêmicas. Meu irmão, são quase 70 jogos no ano. Se eu consigo manter 70 jogos do mesmo nível, eu tô no Real Madrid. E divide as críticas e os aplausos da torcida. O Cazares é diferenciado. Eu espero muito dele. Mas quando o cara quer jogar, desequilibra. Eu sou muito fã dele, cara. É um jogador que não dá pra explicar a técnica que ele tem. É o melhor jogador do Atlético pra mim. Wagner Mancini também redeu elogios ao camisa 10. É extremamente ofensivo. Ele é extremamente técnico. É um cara que olha pro gol. Então, isso é muito importante que você tenha na sua equipe um atleta diferenciado desse ponto. Cazares já marcou 41 gols com a camisa do Atlético. Falta só um para se tornar o estrangeiro que mais balançou as redes pelo time. O contrato com o Galo vai até dezembro de 2020. E fica a pergunta. Será que vale a pena seguir apostando em Cazares? Trata de um jogador que vale a pena você investir, você tentar entender. Quando ele tá inspirado ali, é um jogador que é diferente, cara. Que se sabe se sobre isso aí, né? Compensa segurar o Cazares mais uma temporada aí? Uma vez que há conversas que ele pode ser negociado? É, eu acredito que não. O Cazares, apesar da qualidade como jogador, constrói lances, marca muito gol. Ele tem esse lado fanfarrão. Gostei do fanfarrão, hein, João? Infelizmente, é o lado fanfarrão do jogador que acaba falando mais alto nesse momento aí. É, o Lucas Cardoso Rezende pede um abraço lá pra Pirapora. Tem comentário aqui que o Falcão é o Ronaldinho do futsal, verdade? O Juliano Almeida, ele sabe por que a carne tá cara. Ele tem uma teoria aqui. O Mengão tá acabando com a carne no Brasil, só churrasco. Um abraço pra vocês. Então é culpa da torcida do Flamengo, a carne tá tão cara, viu, gente? O Edmar viu o jogo de futsal, se lembrou de outro ídolo do nosso futsal, o Manuel Tobias. O Jandinho, manda um abraço pra juiz de fora. Fala com o Matheus Monteiro, que eu amo ele também, só não uso os ternos do Tibé. Que é isso, Jandinho? O Tibé é no mínimo uns 238 quilos mais gordo que o Matheus, não é não? É, não serve não, viu, Marcos? Um abraço pro Luiz Henrique, o The Cat, de três corações, top o programa. Ele é da Galofúria. Que torcida essa Galofúria, hein? Manda bem demais. Vamos continuar aqui então, porque nós vamos voltar a falar do Cruzeiro, gente. Que pode cair pra segunda divisão na quinta-feira, né? Eu lembro pra você. Isso se ele perder pro Grêmio, em Porto Alegre. E o Ceará, que joga amanhã, pelo menos empatar com o Corinthians. O Ceará, que joga em casa. E o técnico gremista, hein? O Renato Gaúcho falou sobre esse assunto delicado. Roda. Não vai ser o Grêmio que vai rebaixar o Cruzeiro. Não vai ser, de repente, uma outra equipe que vai rebaixar o Ceará. Alguém vai apagar a luz. O rebaixamento de um clube é o que ele faz durante o campeonato todo. Adoro o Cruzeiro, adoro o clube. Já trabalhei lá, joguei lá. Sempre fui indo da torcida. Mas eu sou profissional. Eu sou técnico do Grêmio. Então, no próximo jogo, o Grêmio vai jogar como sempre jogou, pra vencer. Jogadores de futebol são profissionais e assim devem agir, né? João, independentemente dos interesses do Cruzeiro, do Ceará, de qualquer outro time, o Grêmio tem que respeitar o torcedor do Grêmio. Isso, exato. E essa teoria do Renato Gaúcho é muito inteligente, porque realmente não vai ser o Grêmio que vai rebaixar o Cruzeiro. A campanha foi péssima, as polêmicas tomaram conta do cenário aí no time. E, infelizmente, o Cruzeiro chegou onde chegou, caminhando com as próprias pernas, né? Pois é. Agora não adianta querer depender dos outros, culpar a mala branca. O Cruzeiro, esse ano, é uma soma de má gestão, de problemas extra-campo, de panela dos jogadores. Ou seja, falta de comando total. Não vem querer jogar a culpa no adversário agora, não. Viu, Perrella? O Ademir Souza tá rindo aqui, BBBBBBB. O Gabriel Santos, sou o Gabriel aqui de Montes Claros, um abraço pra cá. E ele acha que o Cruzeiro vai cair. O Marcos Miranda, Cruzeiro não escapa. Diretoria acabou com o time. Pois é, a galera repercutindo bastante essa situação do Cruzeiro. E a gente continua falando do time Celeste. Porque ontem nós trouxemos aqui, em primeira mão no ataque, a notícia do afastamento do Thiago Neves. Depois da derrota pro Vasco, o Perrella e o atacante Fred falaram sobre essa situação muito delicada. Roda. O Thiago, já que ele tinha que ter feito, em vez de ir pro Mineirão, não é, BBBB? Ele tinha que estar aqui, mesmo machucado. Ó, tô aqui com o grupo e tal. Ele, o grupo também tá chateado com ele, não é eu. Entendeu? O grupo tá muito chateado. Porque além de não ser solidário com os companheiros, expôs todo mundo. Tem jogador aí, né? Tem jogador aí que me disse que tá proibindo os filhos de ir na escola, tá uma pressão. Quer dizer, todo mundo preocupado e o cara vai pra noite, cara. Ele tá achando que o Cruzeiro é o quê? Pedindo todo mundo aí pra se blindar, de filtrar, né? Todas essas coisas que expõem a gente, expõem a nossa família, nós jogadores. É ruim pra todo mundo. Mas a gente, falei, aqui dentro do vestiário a gente tá fechado. Vamos continuar dando a vida. E esse é o pensamento pra gente tentar sair dessa. O grupo tá todo fechado e tá todo mundo chateado com ele. Gostam dele, mas sabem a p*** que ele fez. Tá aí, né? Olha aqui, o Juliano fala que é flamenguista, mas os dirigentes precisam respeitar o Cruzeiro e a torcida, cuidar desse clube, fazer uma gestão equilibrada pra subir o ano que vem. O Thiago Neves, gente, ele desabafou em uma rede social, disse o seguinte, Estou constantemente exposto pela diretoria do Cruzeiro, que defendi com afinco e tanto contribuí nos últimos anos, em especial nas conquistas do Mineiro de 2018 e 2019, da Copa do Brasil 2017 e 2018. Me reservo o direito de não manifestar sobre qualquer comentário feito pela diretoria, até pra não expor ainda mais que Deus perdoe essas pessoas. Hora depois da publicação, o Thiago Neves desativou a conta na rede social, João. É, chega a ser vergonhosa a atitude do Thiago Neves quanto Cruzeiro esse ano. Não apresentou um bom futebol. Tudo bem, foi excepcional em alguns jogos do ano passado, na campanha de Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, mas onde o clube mais precisava, o Thiago Neves virou as costas pro clube. Mas eu entendo também, se é uma opinião minha, pode abrir aqui, fera, que o Perrela, nesse momento, ele tá jogando pra torcida. Porque o Thiago Neves tá errado, tá, tem a parcela de culpa, tem. Mas ele tá expondo o jogador. O Fred disse, gente, jogador tem uma família, tem jogador que não tá deixando o filho na escola com medo de represália, de violência. Futebol não é isso, torcedor tem que vaiar lá na arquibancada. Viu? Um abraço pro Luiz Felipe Fittencourt. Vai Vasco! Pra Geraldo Moraes e pro Farias, lá em Varze da Palma. Pro Anderson Silva, aqui é Galo, Juiz de Fora. O Leandro Lima, falei que a CAI não precisa nem esperar quinta-feira. Já tá na segunda. O Ney, boa noite, Marcão. Se o Cruzeiro não abrir o olho, pede na estreia do Mineiro pro Bodo ano que vem. Falta muito, né? É possível, né? A galera continua participando. O Filipão tá perdido. Gente, tá escrito no hino nacional. Destino do Cruzeiro nesse Brasileiro. A imagem do Cruzeiro resplandece. Ana Luíza Roberto, pra gente finalizar. Prepara a fantasia, Filipão. Abraço pra Juliana Coleto também, pra Michelle Miak, que estão nos assistindo. Todo mundo quer ver o Filipão vestido de galo gigante. Pra isso acontecer, basta que o Cruzeiro seja rebaixado. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo aniversário. Valeu, Marco. Muito obrigado. Boa noite pra você e boa noite também pro pessoal de casa. Hoje bombou aqui no nosso Facebook, hein? Muito obrigado pra você. Um show de participação. A galera até agora comentando. Eu só tenho que agradecer esse carinho, viu, gente? O que a gente faz aqui no Ataque é a nossa cara. A cara da Rede Mais e principalmente pra satisfazer você, que nos dá a honra da sua audiência. Falei bonito, João? Demais, hein? Então tá. Já que eu falei bonito, eu vou encerrar. Senão, acabo, né? Estrago tudo na hora de tirar um 10. Agora vem um homem que fala bonito. Quer ver? Pode vir de tela aqui, Matheus Monteiro, menino de Pocha de Caldas. Tudo bem, doutor Matheus? Tudo bom, Marco? Boa noite. Que honra. Ó, rapaz. Tô gostando de ver. Matheus, eu não vou falar do Cruzeiro, não. Certo. Vou perguntar do Grêmio. O Grêmio ganha quinta? Sinceramente, Marco. Ganha e fecha o caixão. Acabou. Já. Aí, não tem ninguém acreditando. Gente, grande abraço. Ótimo Cidade Alerta pra você. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui pra trocar esses passes rapidinho. Valeu, Matheus.